A equipe de intercâmbio do Rotary Internacional, Distrito 7090, que abrange parte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e da província de Ontario, no Canadá, esteve presente na UFSM no último dia 2 de maio. Bom, é uma parceria que já vem de vários anos e trazer pessoas que vivem em outros países para poder conhecer um pouquinho da nossa universidade e trazer um pouco do conhecimento deles é muito importante. Isso tudo vem além das relações institucionais, das relações pessoais. Isso é muito importante para a nossa instituição. Rotary Internacional é a associação de Rotary Clubes do mundo inteiro. A organização existe desde 1905 e reúne líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários. Nós todos os anos, os rotaries de clube, os distritos do clube, do Rotary, aqui no estado só somos cinco, recebem intercambistas. Há um intercâmbio de jovens e um intercâmbio de pessoas vinculadas ao Rotary e também empresários. E nós estamos recebendo este ano os intercambistas, pessoas rotarianas e não rotarianas também, dos distritos que fazem parte dos Estados Unidos e do Canadá. Então nós temos cinco intercambistas aqui, dois do Canadá e três dos Estados Unidos que estão nos visitando. Durante todo o dia, os intercambistas visitaram diferentes pontos da universidade. A canadense Ghislaine Foster e o estadunidense Stephen Davis são dois dos intercambistas recebidos em Santa Maria. Nós gostaríamos de mostrar que estamos oferecendo cooperação internacional, porque o Brasil tem uma ótima economia, pessoas bonitas. E nós queremos compartilhar isso com a América do Norte, compartilhar isso com o Canadá, compartilhar isso com os Estados Unidos. E mostrar que nós temos uma compreensão comum e uma compreensão comum, uma amizade, meio como o Chimero. Sim, o Chimero, sim, o Chimero. Eu vou trazer isso para o Canadá. Mas nós temos uma amizade e os mesmos valores. Os mesmos valores são muito importantes. Bom, eu quero dizer, para intercambiar, primeiro, há muitas similidades entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu vejo os americanos. Eu vou sair e vejo a música americana, mas as culturas são muito mais similares do que eu pensava. Então, eu acho que spending time with each other, developing relationships, goes a long way. Understanding each other's culture and then make good friends. Oh, absolutely. Yeah. Yeah, I mean, I think on both sides, there's been a lot of good learning of each other's cultures and understanding of each other's cultures. Os intercambistas encerraram a visita ao Distrito 4660, do qual Santa Maria faz parte, em Santo Ângelo, nos dias 25, 26 e 27 deste mês, na Conferência Distrital do Rotary Club. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL